Olá, meus amores! Bom dia! Ivanice e Isabel, tá? Olha só, como eu havia prometido, vamos fazer o vídeo do ninho, dos ovinhos e do passarinho, tá bom? Eu vou dar a relação de tinta que vamos usar. Você anote aí, tá bom? Camussa, areia, cinza lunar, cinza chumbo, sépia, preto, rústico, siena natural, marrom, azul, soft e branco, tá? Essas são as cores que vamos usar pra o ninho, passarinho e os ovinhos, tá bom? Vamos começar? Eu vou iniciar fazendo esses três ovinhos aqui, ó. Hidrato meu pincel na água e hidrato naquela misturinha lá, ó, que eu falei pra vocês. Aqui já tava quase secando, porque já faz um tempo que eu pus no pirinho, tá? Aquela minha mistura, tá bom, meus amores? Nada mais, nada menos do que aquela minha mistura de diluente, clareador e aquarela silk. Como eu já fiz o vídeo, mostrando pra vocês como é que faz. Eu vou hidratar meu pincel, tá? E venho com o azul soft. Por quê? Porque os ovinhos, ele tá por baixo. Essa parte do ninho sempre passa por cima. Então, tudo que tá por baixo, pintamos primeiro, tá, meus amores? Azul soft. Preenchemos, sem segredo nenhum, tá? Pronto. Depois de preenchido, não preciso lavar meu pincel, eu venho com cinza chumbo, deixa eu peguei ele aqui, que tá complicado, que tem muita tinta aqui, tá? Cinza chumbo, tinta de canto de pincel. E vou separar aqui, ó. Mesmo eu tendo preenchido com o azul soft, eu consigo ver o risco. Então, é a única coisa que eu vou fazer. Não lavei meu pincel, tinta de canto e venho aqui, ó, por baixo, fazendo sombra, tá? É isso aqui. Nesse aqui, eu vou fazer uma sombrinha aqui embaixo, meus amores, ó. Pronto. E esfumaça, tá? Pronto. Agora eu lavo meu pincel. Com o branco, tá? E venho nessa parte superior. Aqui, ó. Se tiver grossa a tinta, eu me desço meu pincel lá na minha misturinha. E faço isso. Pronto. Me desci meu pincel. Aqui, ó. Com o branco em cima do azul soft. E aqui, ó, por último, parte de cima, contorno com o branco pra dividir, ó. Pronto. Depois de seco, a gente volta e retoca essa luz, tá bom? Agora vamos pra um ninho. Lavei meu pincel. Não vou mais precisar do azul soft, que eu vou ter ele aqui. E nem do cinza chumbo, por enquanto, tá? Lave meu pincel. Vou dar uma sacudida aqui nessa tinta, porque o vento tá forte hoje aqui. Tá quente, tá secando muito rápido. Vamos lá. Eu vou hidratar o pincel. Esse ninho é dessa forma, tá, meus amores? É, como eu já falei pra vocês, isso é um projeto da Márcia. E foi essas cores aqui que ela usou. Então, vamos seguir, tá bom? E a minha cliente pediu igual. A outra que eu fiz. Então, eu vou ter que seguir do mesmo jeito. Hidratei meu pincel. Agora eu tô com o rústico. E vou fazer a parte interna do ninho. Próximo aqui, ó. O pincel tá hidratado. E vou dividir. Profundidade. Próximo. Olha os ovinhos aqui, ó. Eu tô com o rústico. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Tô só preenchendo. Só preencher. Aqui, meus amores, ó. Pronto. Hidrata o meu pincel. Venho com o marrom. E já venho fazendo tipo uma luz aqui, ó. Dando um degradê. Juntando o marrom com o rústico. Tem segredo nenhum. Não se preocupe se sujar ali. Porque você ainda vai reforçar a luz. Então, você vai lá e contorna novamente, tá? Os ovinhos. Eu tô com o pincel número 10, tá, gente? Pincel da Condor. Mas você pode usar o pincel que você se adapta melhor aí. Eu tô com o 10 pra fazer mais rápido. Tá? Pronto. Pra encher a parte interna do ninho sem nenhum segredo. Tá bom? Vou pegar um pouco do palha. Já agora. Eu vou fazer com palha. Pincel hidratado. Só o pincel sujo. E vou dar só umas nuances assim, ó. Não tem segredo, tá? Dentro do ninho. É só isso. Daqui a pouco vai secar. E vai sumir. Esse palha vai se integrar com o marrom. E não vai ficar tão marcado. Tá bom? Lavo o pincel. E vou pra parte externa do ninho. Tá? Pincel hidratado. Siena natural e marrom. E vou começar com o siena. Sem segredo. Esse ninho, ele é muito fácil de fazer. Vou simplesmente jogar a tinta. E já vou dando movimento aqui, ó. Não tem segredo. Preencha riscando de forma aleatória. Pode deixar falhado. Não tem problema. Tá, meus amores? Aqui, ó. Próximo do pássaro. Fazer uma profundidade aqui. Por enquanto eu tô só com o siena. E o pincel hidratado. Aqui, ó. Sem nenhum mistério. Próximo a pétala da rosa. Faço uma profundidade maior. E puxo. Aqui, ó. Vou ter que dividir, tá? E aqui, ó. Por baixo do passarinho. E aqui, ó. Simplesmente, vou puxando. Vou tentar fazer igual, né? É que a cliente, essa toalha vai pra Neidinha Santos. E ela pediu exatamente igual. Então, é difícil a gente fazer dois trabalhos iguais. Mas, tentamos. E é o que eu tô fazendo. Viu, Neidinha? Tô tentando. Bom? Agora, com o marrom, não lavei meu pincel. Venho aqui, ó. Onde eu quero a minha área de sombra. Na parte de baixo. Deposito a tinta. E puxo. Acompanhando o movimento do ninho. Deposito aqui, ó. Próximo do pássaro. E puxo. Dando movimento. Como você tem hidratado o seu pincel. Vai ficar fácil da tinta correr. E fazer esse efeito aqui de cipó, de trama. Daquelas coisinhas, os grafetinhos que o passarinho faz no ninho dele. Fica mais fácil, tá, meus amores? Aqui, ó. Parte de baixo, tá? E dou alguns traços. Aqui, ó. Esse ninho, a forma dele é muito simples de ser feita. Aqui, por baixo, dessa pétala. Um pouco de marrom, tá? Tô com o marrom, não se esqueçam. Sempre hidratando o pincel. É muito importante. Não pode esquecer. E aqui, próximo ao passarinho. Deposito a tinta e puxo com o pincel em pé. E de lado. Não é o pincel deitado, tá? Pincel em pé e de lado. Não é na largura do pincel. E sim na leitura do pincel. Pronto. Tá quase pronto o nosso ninho. Lavo o meu pincel. Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Esse é o pincel castelo. Zero, zero. Referência 508. Tá? Só que eu não gosto muito. Tem pessoas que tem dificuldade de fazer com pincel grande. Outras não tem. Pra quem tem dificuldade de fazer o que eu vou fazer agora. Usa esse pincel. Eu gosto, prefiro fazer com o 10. O mesmo pincel. Eu consigo fazer. Mas pra quem não conseguir. É só pegar um pincel filé. Tá? Com o branco. Pouca tinta. Pincel hidratado. É só você pegar pouca tinta. E fazer movimentos. Olha só como já vai ficando. Pouca tinta no pincel, ó. Tinta de um lado só. Aí você deposita. E vai brincando com a tinta. Dando movimento. Formando a trama do ninho. Não precisa pôr em todos os lugares. É por isso que eu falei que esse ninho é fácil. Tem outra forma de pintar ninho. Mas essa daqui é a mais simples. Tá? Pra quem tá iniciando. É uma boa pedida. Tá, meus amores? Branco, ó. Bem aleatório. E deixa que apareça. Os dois tons que você usou de base. Meus amores, eu quero mandar cheiro. Tem mais de duas mil pessoas me pedindo pra me mandar cheiro. Eu fiz um vídeo ao vivo e, graças a Deus, foi bem visto. E depois eu vi que tem muita menina me pedindo pra mandar cheiro. Eu vou ser bem sincera. É impossível falar o nome de todo mundo, né? Fica impossível falar o nome de todo mundo. Mas eu quero mandar um cheiro e abraço pra cada uma que me pediu. Não fiquem tristes nem chateadas por não citar o nome de todo mundo. O Everton, ele anotou aqui o nome de umas pessoas pra me falar. Que eu esqueço, que a luta tá grande. E quem é mãe, dona de casa, e vó, e trabalha como a gente trabalha, eu acho que entende a luta da gente do dia a dia, né? Mas eu vou falar logo antes que eu termine o vídeo. Eu quero mandar um abraço todo especial pra minha amiga Socorro. Ela me mandou uma mensagem ontem pela manhã. Eu confesso pra vocês que eu não vi, quem viu primeiro foi o Everton e ele se emocionou. E eu tava, tinha viajado e quando eu cheguei ele me falou e me mostrou a mensagem. Ela falou que já foi discriminada, já foi humilhada por não saber pintar uma maçã. E isso eu fiquei muito triste. Muito chateada. Quem sou eu? Quem é você pra julgar o outro? Somos todos filhos de Deus. Não podemos fazer isso com ninguém. Humilhar ninguém por não saber fazer, falar. Por não saber se prostar diante de qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer coisa que venha a acontecer em nossas vidas. Porque somos filhos de Deus, gente. Somos todos ser humanos. Infelizmente o mundo hoje tem mais ser do que humano. E eu acredito que o nosso pai é um só. Somos todos irmãos. Se você não puder ajudar uma pessoa, se você não puder fazer algo pra ajudar essa pessoa, fique quieto. Não discrimine. Não julgue. Não critique. Perdão pelo desabafo, mas é assim que eu peço. Eu faço tudo pra ajudar. E fico muito feliz e agradecida quando eu consigo ajudar alguém. Minha amiga socorro, eu vou fazer um vídeo pra você. Não se preocupe. Mostrando pra você como eu faço maçã. E espero que te ajude. Tá? Quero mandar cheiro pra minha amiga Neidinha. Sônia. Mandar um cheiro todo especial e um agradecimento pela preferência e pela confiança pra minha amiga Arte Massa Mabi. Ou é Arte Mabi Massa. Não tô lembrando direito o nome dela. Quero mandar um abraço todo especial e um cheiro pra minha amiga Ilza. Cláudia Santana. Lucinéia Barbosa. Maria Terezinha. Deus é contigo, amada. Ele vai entrar com providência e com cura na tua vida. Se você crer. Amém? Paula Regina. A minha amiga Maria Pereira. Branca Zé Ferino. Zilda Godoy. Um abraço pra você, minha amiga. Um cheiro. Marlene Rodrigues. Jaqueline Brito. Elisângela Pinheiro. Um cheiro pra você, minha linda. Que a paz esteja contigo. Adriana. Do Paraguai. Ela tá agendada comigo. Um cheiro, minha linda. Obrigada pela paciência. Karina. Suzana. E milhões de outras pessoas que têm me acompanhado. E que gostam do meu trabalho. E pra quem não gosta do meu trabalho, eu mando um cheiro bem grande também. Uma gloriosa paz do Senhor na vida de cada um de você que gosta. E pra quem não gosta também, um amém bem grande. Afinal de contas, nem Jesus Cristo agradou a todos. Ou seja, vou me corrigir. Ele agradou a todos. Mas nem todos se agradaram dele. Então, por que eu ou você vai conseguir agradar a todo mundo? Não é verdade, meus amores?